Olá, amigos de casa, estamos começando mais um lindo programa sem crueldade animal, o programa Pá Nelaço, toda semana alguém super interessante, graças a Vans, e a Darkside que nos patrocina, e hoje eu tenho uma figura muito legal, é a Sofia Basialet, professora de yoga ativista social, já foi atriz, já foi modelo, filho de francês com inglesa, e rala aí, ajudando as pessoas no risco da rua. Tudo bem, Sofia? Tudo ótimo, e aí? É um prazer conhecer ela. É um prazer imenso estar aqui, programar. A Vivi sempre fala de você, e eu já tinha ouvido muito falar de você já, por acaso eu assisti aquele vídeo, aquele documentário, e eu fiquei mó de boca aberta com que as coisas que você já fez, você faz, que a Vivi conta. E a Vivi fala que você, cara, é o feminino do Dr. Graves de Varela, culpado em Lancelot, só que muito mais foda, porque você é da quebrada. Você concorda comigo isso? Ah, eu acho que cada um tem a sua função, né? O Drauzio é muito importante na cadeia, o Lancelot não é um morador de rua. Eu sou um misto de tudo, né? Eu comecei com a cadeia, e agora tô nas periferias, comunidades, favelas, e também morador de rua. O que eu descobri agora é uma coisa, assim, muito nova pra mim, e me apaixonei, né? Me apaixonei, me apaixonei totalmente. É, percebe isso, cara. Porque o que te levou, cara, uma mulher novinha, branca, né, a entrar na cadeia, na Carandiru, que você ficou, acho que, 20 anos, voluntariando lá? Você não ficou com medo, não, de ir lá? O que te levou, o que te atraiu lá na Carandiru? Não, pelo contrário, medo eu nunca tive. Eu queria, eu tinha muita curiosidade. Quem vai pra esse tipo de coisa, gosta, né? Tem paixão. Eu não ficaria 20 anos no lugar, trabalhando no lugar voluntariamente, sem ganhar absolutamente nada, se eu não tivesse a absoluta paixão pelo que eu faço. Era muito mais forte do que eu. Eu não entendo, até hoje, eu não entendia por que que eu tava ali. Eu passei na frente várias vezes, eu ensaiava uma peça em Santana, eu passava de metrô, e eu falava, eu vou estar aí um dia. E não demorou muito. Quando eu quero uma coisa, eu vou atrás de um jeito absurdo. E comecei a ligar na produção, e comecei a ligar eu me produzindo mesmo, né? E consegui, e consegui. Comecei em Taubaté, em um ano eu já tava no Carandiru, e lá eu fiquei durante, realmente, 20 anos, trabalhando voluntariamente. O que você fazia lá? Você dava aula de yoga? Não. Na época eu não tinha formação nenhuma de yoga, eu era atriz. Eu fui balerina, primeiro de tudo. Depois eu fui atriz, depois eu trabalhei com circo. Quando eu entrei no Carandiru, eu tava prestes a ter filha, assim, eu engravidei logo em seguida, mas eu dava aula de teatro, junto com o grupo, né? Eu era a pessoa que lidava com o corpo, o cenário e o figurino. Não é que a gente dava aula, não, a gente dava o suporte. Eles criavam as coisas, e a gente dava o suporte pra eles desenvolverem aquilo. Isso foram quatro anos, mais ou menos. Aí o pessoal que eu trabalhava saiu, desistiu, e eu continuei fazendo o que eu faço na favela hoje, que é mais ou menos fazendo a ponte entre o Intramuro e o Extramuro. Então, eu precisava de uma enfermaria que fosse reformada, eu ia atrás do material das escolas, eu reformei todas as escolas, e ajudava as pessoas da melhor maneira, assim. Desde ligar pra família, até lançar o 509E. Lançar não, né? Eu ajudei eles a despontarem uma coisa que eles já tinham. Eles eram bons. Mas eu fiz um festival de música com o Theo Werneck, e ali eu descobri os dois, e falei, os caras são muito bons. E em uma semana conheci um dono de uma gravadora. Quer dizer, as coisas realmente não acontecem por acaso. Voou, voou, né? E aí foi tudo que rolou. Você trabalhou com a população carcerária feminina primeiro, né? Depois com a masculina. Não. Depois você muda. Não, não. Não? Não. Eu quase nunca trabalhei com a feminina. Eu já comecei com a masculina. Olha, é muito mais difícil. Elas são muito agressivas. E a mulher e o homem, o homem aceita muito mais uma mulher. E a mulher aceita muito mais um homem, eu acho. A aceitação é melhor. Existe uma disputa muito grande entre as mulheres. É muito hostil. O ambiente feminino de uma cadeia é bastante hostil. Mas eu nunca me interessei muito. Eu fui algumas vezes em femininas, mas eu preferia mais o masculino. Não sei. Mas eles tinham um respeito extremo por mim, né? 99% do tempo eu fui muito respeitada. Se eles me respeitassem, eu não voltaria mais, né? Essa é a questão. Sim. Você falando 509E, eu sou fã, né? Conheci faz tempo também, conheci o Dexter. Como você conseguiu que eles saíssem para fazer show, né? Sendo condenados. Realmente foi inédito. Eu fui falar com o juiz, que eu precisava do juiz. Foi uma conversa muito longa. Mais de duas horas. E nessa conversa, a gente percebeu que a gente tinha algumas pessoas em comum. Amigos. E ele confiou no meu projeto, que chamava Talentos Aprisionados. E ele falou, eu vou dar esse crédito. E a partir dali, ele começou a autorizar todas as saídas. Desde gravação, até fazer entrevista em rádio comunitária. Entrevista fora, em show. E aí começou. Foram três meses de saídas consecutivas. Quase todos os dias. Que louco. Eu assisti o seu documentário e nunca tinha visto o Dexter faz um tempo já. Ele sempre foi super calmo. Não fala muita gíria comigo até assim. Mas ali, naquele documentário, eu tinha visto ele no habitat dele de criminoso. Ele falando um gíria cabuloso. Assim, uma coisa de meter medo. Você não ouviu comentários maldosos? Até que depois você deu uma namorada com ele. Você ficou com ele um tempo, né? Você não ouviu os comentários maldosos? Não, nego falando coisa besteira de você, não? Depois que a gente... Assim que a gente começou a trabalhar juntos. A gente se envolveu. E foi muito difícil. Foi muito difícil eu conseguir eu entrar na prisão sendo também mulher dele. Os funcionários já não me viam com os mesmos olhos. Eu tinha que respirar muito fundo. E falar, eu preciso enfrentar. Essa era muito difícil. Porque eles já me queriam me denegrir. Mas eu não ia deixar. Eu não poderia deixar acontecer nada. Assim, em termos de respeito. Mantenha o respeito comigo. Porque eu estou trabalhando independente de qualquer coisa. Mas eu entendo que para eles, funcionários, era muito difícil. Porque ele era muito mais famoso e tinha entrevistas e televisões. E ganhava mais do que eles que estavam ali abrindo a porta para ele sair e entrar. Então, era assim... É muito confuso na cabeça. Mas eu tinha que manter a minha consciência muito firme. Toda vez que eu entrava lá, eu respirava fundo e falava assim, vamos lá. E eram vários portões. Um atrás do outro. Fechava um, abria outro. Abria outro. E cada um dava um comentáriozinho. E eu simplesmente fingia que não ouvia. Aqui fora, sim, ouvia. Já estava esperando que eu vi, né? Porque não é todo mundo que branca, que namora um negro e presidiário, né? Mas era o Dexter, né? Então, a gente estava envolvido mesmo. E desculpa aí, mas assim a gente vai ser. E, de fato, ele estava num período muito diferente do que ele está hoje. Ele está muito mais calmo. Ele está outra pessoa. Ele tinha um outro perfil naquela época. Foi difícil. Não, eu achei legal pra caramba, porque ali, eu lembro dessas histórias, cara. O que acabou com essas saídas foi aquele Serginho Groisman, junto com aquele coronel lá, né? Aquele vereador, aquele deputado, cara. Conte Lopes, que ele chamava o cara. Amigo do meu tio, né? Matou muita gente. É, meu tio também era da Rota também, cara. Matou gente. Matou gente pra caramba, cara, esse aí, cara, né? Matou. Esse aí tem um carma, tem um bom carma pra resolver. Eu estou orgulho disso. Quando acabou, ele foi de colete, pra você ter uma ideia. Ele foi de colete pra prova de bala. Juro. E aí eu percebi a desigualdade de ter dois presos e um coronel. Polícia. Da Rota. Eu falei, mano, tá totalmente errado. E quando acabou o programa, eu pedi, por favor. Eu falei, não coloca no ar. Eles vão estar na rua. Eles vão ser mortos. Não vai dar certo. Iria, em duas semanas, o que eles fizeram, eles colocaram no dia seguinte. O diretor que estava em férias, voltou. Quando ele voltou, ele falou, acabou tudo. Acabou tudo. Enquanto eu fazia o Quem de Nove, antes de fazer, bem antes, eu fiz muita coisa. Eu fiz um desfile com travestis, que foi... Na cadeia, é isso? Na cadeia, em baixo, cinco. Com o Marcelo Somers. E foi maravilhoso. Foi uma coisa, assim, inesquecível. Eu tenho essas imagens. O João Weiner fotografou. Foi incrível. Eu conheci o João por causa desse desfile. Vi uma entrevista dele na televisão. Achei que combinava comigo. E fui na Folha. Falei, preciso falar com você. Tô com um projeto de fazer um desfile assim. Ele falou, tô dentro. E o desfile demorou, tipo, uns oito meses pra ficar pronto. E, enquanto isso, eu ia fazendo, eu ia armando coisas. Aí, então, eu fazia um festival de música com hotel. Aí, eu fiz um... Como é que chama? Um leilão de quadros. Aí, eu fiz... Caramba, cara. Ah, milhões de coisas. Você tava lá na época do massacre da Carandiru? Eu tava muito próximo quando teve a Mega Rebelião. Essa eu tava muito próxima. O massacre, eu tava... Eu tinha recém-tido filho. Eu passei as minhas duas gravidezes trabalhando lá dentro. E eu dei aula de circo, imagina. Então, tem uma imagem até no filme que eu tô dando aula de circo. Eu tô fazendo um cambalhota pra 70 homens. Foi uma loucura isso. Quando foi demolida a Carandiru, eu achei ótimo eles demolirem aquele lugar tão sinistro, né? Com tanto cheio de morte, sofrimento. Sobrou algum pavilhão lá ainda em pé, não sobrou, não? Sobrou que agora tem uma faculdade agora, né? E tem também o... É, o Parque da Juventude, né? A gente tem um museuzinho lá. A gente tem um espaço... Chama Espaço Memória, Carandiru. Que tem coisas nossas, assim, que a gente já arrecadou. Quando eu soube que ia fechar, um ano antes, a direção me chamou e falou, olha, vai fechar mesmo. E você, como já tá há muito tempo aqui, eu acho bom que você grave. Então, você tem total acesso e grave totalmente. Tudo. Tudo que você quiser. E aí, aconteceu uma história muito engraçada, que o primeiro dia de gravação, eu que gravava mesmo, tava eu e o André Caramante, que foi o meu grande parceiro. E a gente começou a gravar, porque o preso falou, não, demorou, vamos gravar junto, vamos subir pavilhão. Pavilhão 8, pavilhão 8, pavilhão 8. Era um pavilhão de responsa. E aí, a gente começou a subir o andar, começou a gravar, e eu falei, pô... E eu percebi que o negócio não tava bom. Mas continuei, as pessoas se assustavam quando viam a câmera. A gente foi embora, e no dia seguinte a gente voltou. E essa pessoa que tinha falado pra gente gravar, tava esperando a gente. Muito, muito assustado. E falou, então, o pessoal tá querendo falar com vocês. O pessoal quem? Falei, então, todos eles, né? Todos os pilotos dos pavilhões, que eram comandados pelo partido, né? E aí, a gente teve uma reunião muito séria, porque a gente não tinha pedido autorização pra eles. Seve toda uma negociação de muitos, muitos dias. Foi muito complicado. Então, a gente tem que sempre ter muito claro tudo. Falar sempre com o grande, pra depois ser delegado pro menor, e pra depois... Tem toda uma hierarquia real, real mesmo. Você tem que seguir, como eles falam, o papo reto, né? O papo reto, senão não rola, cara. Na bolinha do olho. Depois da Carandiru, você foi trabalhar em um hospital psiquiátrico, cara. Foi. Que loucura, cara. Deve ter sido uma loucura. Porque, assim, tem gente que nasce pra ser médico. Eu nasci pra ser médico. O cara nasce pra ser padre. Sofia, você nasceu pra ajudar as pessoas. É isso que te aconteceu? Então, eu sempre quis trabalhar com o hospital psiquiátrico. Ou era presídio ou hospital psiquiátrico. E me caiu no colo um convite pra fazer um documentário dentro do Pinel. O Felipe Pinel é um hospital psiquiátrico em Pirituba, né? Pinel. Ele chama Pinel. Pinel é porque ele chama Felipe Pinel, né? É, eu tô ligado. O Eduardo Guidolin, que era o diretor, não sei se ainda é. Ele ia entrar de férias no dia seguinte. E ele falou assim, olha. Eu falei, eu preciso ficar aqui dentro o máximo que eu conseguir pra pegar tudo que eu precisar pegar, né? Ele falou, ó, você pode ficar à vontade. Entra onde você quiser. Total liberdade. Eu fiquei, acho que dois meses e meio. Eu quase dormia lá, né? Então eu chegava, tipo, seis e meia da manhã e ia embora, tipo, dez da noite algumas vezes. Porque eu tinha que ter esse acesso total, né? Nos pavilhões. E aí eu acabei fazendo a história de várias pessoas que entraram, conviveram lá dentro e saíram pra sua casa. Porque era toda reforma psiquiátrica, né? A gente agora tem... Você não pode mais trancar a pessoa e deixar ele esquecido lá. Agora você fica só 21 dias com ele internado. E depois ele volta pra casa. Mesmo se for alguém perigoso, algum esquizofrênico, é... Essa é a lei agora. 21 dias trancado e observação. Depois volta pra casa. É isso? Então, eles medicam, né? Paulada, medicação pesada. A pessoa, claro, vai dar uma baixada de bola. E volta pra casa e controla a medicação. Mas é terrível. Porque a gente fez o retorno pra casa de vários. E as pessoas recebem com muito medo, né? Porque nem sempre você... Você não tem o suporte. As pessoas são todas pobres. Não tem... A mãe trabalha. Não tem pai. Fica com a avó de 80 anos. Nossa. Nossa. Não, é cruel. É cruel. Tem muito desses que é com droga por causa de crack, esquizofrenia por causa da droga. Você tem alguma história de algum que você acompanhou de perto, assim? Que tem uma história mais interessante? Olha, a maioria que é esquizofrenia... A esquizofrenia parece que ela desponta com 18, 20 anos. Mas ela já dá sinais na infância. Só que a família não quer acreditar, entendeu? Porque é uma coisa assim... Você começa a perceber que alguma coisa não tá bem ali. Mas você não quer acreditar. E aí chega uma hora que surta. Eu não digo que a droga... Claro que a droga potencializa. Mas não é a causa. A causa é genética mesmo. A causa é na cabeça mesmo. Autismo. Grandes problemas com autismo. Crianças, né? Crianças com autismo. Uh! Olha, era pesado. Era pesado. Porque eu saía de lá e falava... Meu Deus do céu. É. Eu acho incrível isso. Você ficar o dia inteiro lá nesse clima, né? E conseguir sair de lá e ir pra casa e cuidar da filha. Do filho, né? Você ter uma família e tal. Deve ser muito complicado. E agradecer, né, João? Pô, agradecer e falar... Pô, que bênção. Que nosso filho é normal, né? Sim. Você dá valor pra todo mundo que tá do seu lado. Aí você fala... Nossa, realmente eu sou uma privilegiada. É isso. Ô, Sofia, nós somos patrocinados pela Darkside, cara. Que é uma editora de livros muito legais. Eu vou te mandar esse livro aqui, ó. Lady Killer. Tá? Yeah! É só que é super bem feito. Eu acho que isso aqui é um quadrinhos, eu acho. É, mas é bem legal. E estamos também patrocinados pela Vans, né? Tá. Tênis de skate. Tá aqui, maravilhoso. Eu vou te mandar um tênis de presente. Tá? Ele vai demorar pra chegar, mas chega. É um tênis vegano, porque nós somos um... Somos um programa vegano. Se você viesse aqui em casa, você ia ser convidado pra comer, né? Um rango vegano de algum chefe que estaria aqui. Mas agora, como estamos em quarentena, né? Vai ficar passando vontade. E eu vou te mostrar aí a minha amiga Adriele, que é a nossa cozinheira-chefe. Vai fazer um prato simples, barato e gostoso, pra explicar pras pessoas aí como é que faz e tal, se tiver vontade de comer. Vamos assistir. Oi, panelovers. Espero que estejam todos bem. A receita escolhida dessa semana é uma quireirinha com feijão preto. Essa é uma receita muito tradicional quilombola e dos nossos ancestrais. Assim como eu disse pra vocês na receita das surpresas de milho, o milho tem essa identidade muito forte da nossa ancestralidade, né? Eu espero que vocês gostem, que achem bastante saboroso e que aproveitem bastante nesse friozinho. Até mais! Vamos começar colocando de molho uma xícara e meia de canjiquinha em água quente por uma hora. Vamos cortar a abóbora. Eu gosto de manter a casca bem lavadinha, porque ela mantém a firmeza da abóbora quando for pro forno. Transfiro pra um bowl. Vou adicionar um fio de óleo, uma colher de chá de páprica defumada, meia colher de cominho e meia colher de sal. Mistura bem e vamos levar pra assar uma temperatura de 200 graus por mais ou menos 20 minutos. Em uma panela adiciona um fio de óleo e nós vamos dourar o alho. Quando dourar, adiciona a canjiquinha já escorrida, mistura bem. Vamos adicionar água quente até cobrir a canjiquinha. Adiciona uma colher de chá de sal, mistura bem. E em fogo baixo nós vamos deixar tampado. Depois de 2 ou 3 minutos, adicione mais um pouquinho de água na mesma altura que a canjiquinha e deixe mais um pouco. Ela tem que ficar nesse ponto assim macia. Pra servir, eu coloco duas conchas da canjiquinha, eu monto uma caminha fazendo um furinho no meio e adiciono uma concha de feijão preto já cozido e temperado. Eu coloco as abóboras já assadas em cima e finalizo com cebolinha. Estamos de volta, você viu que a Adriane fez um ranguinho muito bom, barato e gostoso. As pessoas têm um preconceito com comida vegana porque acham que é gostoso, mas é simples, barato e bom. Faz um tempo que você desenvolve um projeto chamado Treino na Laje. Conta um pouco sobre isso. O Treino na Laje começou há dois anos e foi de uma forma tão despretensiosa, né? Eu dou aula de yoga e uma das minhas alunas me perguntou, você não dá aula na favela? E aí eu falei, não. Dali em diante eu liguei pra uma das meninas, pra de Holanda, e falei, quer ter aula? Não de yoga, porque eu achei que ia ser muito... Lá na veia, né? E aí eu comecei com uma ginástica, um funcional, e aos poucos eu fui migrando pra yoga. E hoje são mais de 160 meninas fazendo aula de yoga. E meninos também. Fazendo aula de yoga em seis lajes. Nossa, que legal! Porra, é demais. É demais, é demais. É uma coisa encantadora. É um presente pra mim, né? A gratidão que elas têm pelo projeto e o que ele desabrocha. Ele desabrocha tanta coisa. Já teve moda. Já teve... Já teve... Olha, tanta gente que vai atrás delas por causa do treino na laje. Professores que querem dar aula pra elas. Gente que quer dar presente pra elas. É muito bacana. É muito bacana mesmo. E o quão bom é você fazer o bem, né? E elas sentirem bem a autoestima delas desabrochar, sabe? É, são talentos invisíveis, né? São pessoas inteligentes que estão invisíveis pra sociedade. E você tem esse dom de ir lá e ir atrás e descobrir e ajudar. Como é prazer de você ver, tipo assim, uma pessoa que você tá ajudando, uma menina dessa, seguir um caminho legal, sair desse submundo aí. Onde que te pega isso, assim? Eu acho que assim, eu tive... Todos nós tivemos muita sorte. E ao mesmo tempo que a gente tem sorte de ter o que a gente tem, que não é muito, eu não tenho... Eu não sou milionária de jeito nenhum, mas de ter o mínimo que a gente tem, né? Eu gosto de oferecer, primeiro, o que me faz bem. Eu gosto de dividir com outras pessoas. Independente da classe. Pessoal da rua, por exemplo, tem gente que cai na rua por nada, entendeu? Então, poderia ser qualquer um de nós que estivesse na rua. Pra as minhas alunas daqui também, entendeu? Então, elas dão tanto valor lá do outro lado. Elas dão valor diferente, sabe? Elas absorvem como uma esponja. Então, você fala uma coisinha, elas aumentam aquilo e elas absorvem. Elas prestam atenção. Elas levam a sério, sabe? Então, você se sente grande também. Eu me sinto grande também, porque elas me valorizam. E é isso, uma valorizando a outra, eu acho. É legal. Eu vejo a Vivi aqui, ela começou agora com a sua consumibilidade vegan, né? E ela tá toda empolgada. E ela já tem isso no sangue, desde quando ela é criança. Uma vez, ela levou um mendigo pra casa e fez a barba do cara, fez o cara tomar banho. Levou o cara pra casa. Ela sozinha, cara, levou o cara pra casa, cara. E cuidou do cara. Lógico que o cara tentou ficar com ela, né? O mendigo. Mas ela já tem isso no sangue. E quando ela reiniciou essa parada da solidariedade que ela tem no sangue aí, ela começou também a curtir muito. E ela conta as histórias assim com um brilho no olho. Porque parece que a recompensa e a satisfação de ajudar as pessoas é muito louco. Eu mesmo, eu fui entregar comida lá nos franciscanos, lá no Lago São Francisco, e eu achei demais, meu, sabe? E na fila tem gente de todo tipo. Tem lá o Banguelo Craqueiro, tem o Travesti, tem lá o Tio Ginho que tá passando. Tem fãs da minha banda que estão também na rua, também, fodidos. Os caras, ô, Gordo, você tá aqui, ô, que legal, você tá entregando comida pra gente. Muito obrigado. Essa gratidão deles, pelo esse bem que nós estamos fazendo, cara, é muito recompensador, eu acho, né? Deve ser isso que te movimenta a cair pra dentro das favelas, e ajudar a meter a mão na massa e cortar cabelo, e se envolver com isso, Sofia. Eu acho muito foda isso, cara. É um vício, meu. É um vício. Tá viciada. Tá viciada. Você sabe, eu trabalho de segunda a segunda. De fim de semana é onde eu mais trabalho, que são as lajas. Eu não me importo. Eu não me importo de não viajar, de não... Coitado da pessoa que é da minha família, porque não me tem quase nunca, né? Ah, você tem filhos, né? E os seus filhos, cara? O que acham disso tudo? Ah, eles admiram, né? Eles vão falar o quê? Como é que eles vão falar? Mãe, não faz isso porque eu quero ficar com você? Eu fico com eles, mas assim, períodos que eu tô livre. Por exemplo, agora eu tô podendo ficar com você. Então, eu tenho períodos, janelas, que eu fico com eles. É isso. Eu tenho neta. Olha só. E o sentimento de amizade que surge desse relacionamento, desse meio? Você tem bons amigos na favela? Na rua? Bons. Bons. Bem, bem... Fortíssimos amigos. Viram amigas, assim, que a gente se fala todo dia. E são amigas, assim, de uma solidariedade, assim, que se preocupa realmente com você e se você... Se aconteceu algum problema, é real. Você não tem... Ah, depois a gente se fala. Não. É assim, se precisar, vai até o fim, entendeu? Você conseguiria morar na favela? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Só que eu acordo 4h20 da manhã, porque eu começo a dar aula às 6h. Então, se eu fosse morar no Capão Redondo, eu teria que acordar às 3h. E aí fica meio tenso, entendeu? Porque pra eu ganhar dinheiro, eu tenho que dar aula de manhã. De manhã até a tarde, eu tô dando aula. E da tarde pra noite, eu tô na favela. Geralmente é isso. Então, é muito trabalho. É muito trabalho. Sofia, como você... Seu relacionamento com os homens, cara? Com a polícia? Na favela, na cadeia? Como é que era? Ah, eu não gosto muito. Não era coisa assim... Ninguém gosta. Quem gosta? É verdade. Não gosto muito. Mas eu respeito, né? Os caras tão trabalhando. Eu, por ser branca, raramente sou enquadrada. Mas quando eu tava com os meninos, com o 509, eu levei um enquadro que foi super difícil. Super respeitei os caras, né? Pra quê que eu vou desrespeitar os caras? Pra quê? Te pergunto. Pra quê? Se o cara tá trabalhando. Eu tô com dois presos. Mano, vamos trocar uma ideia de resposta aqui, pelo amor de Deus, e me libera rápido. Então, é assim. Cada um no seu trabalho. Você tá fazendo o seu. Mas, assim, não seja ignorante, né? Então, é assim. Se você me respeitar, eu vou te respeitar. Agora, se você for ignorante, eu também vou ser. É mais ou menos por aí que eu vou, né? O meu pai era PM. Eu tenho um tio que era da Rota, que hoje em dia ele é juiz, promotor, sei lá o que ele é, cara. A minha família inteira de policial, cara. Tinha que ter aqui a ovelha negra, né? Que saiu pro lado esquerdo. Relembrando aquele programa do Sarginho Groisman, que você não acha que eles foram muito agressivos na pegada? A hora que eles chegaram pra conversar com o Conde Lopes, cara. Já chegaram, já meio que esmirilhando já o... Acho. Acho. Mas eles queriam causar, né? Eles queriam. Imagina quanto tempo eles não queriam estar de frente pro Conde Lopes. Imagina. Nossa, cara. Tava salivando. Sabe aquela coisa? Deu... Que vontade. E aí começou a subir aquele som, começou a esquentar aquele negócio. E escureceu as luzes. Eu falei, Jesus, meu Deus. Aí, bom. Aí, teve que encerrar, né? Teve que encerrar antes da hora. E o cara, um começou a apontar o dedo pro outro, porque eu matei tempo, porque você matou, porque você foi estuprador. Mano, nossa, foi muito ruim. Foi ruim demais, cara. Sabe? Não levou a nada. Não levou a nada. Não acrescentou nada. Só acabou com o rolê dos caras. Ô, Sofia, quais são os seus planos futuros? Como é que você tá se virando aí na pandemia aí, hein? João, eu não parei um dia. Eu não fiz um dia de quarentena. Juro por Deus. Tô sendo sincera com você. Há quatro meses que eu tô entregando 2.200 cestas por mês. Ou eu fiz cadastro. Eu cadastrei cada pessoa. Cada pessoa vinha. Cada família. Eu fui no barraco de cada um. Vi quantas crianças tinham. Pá, via condição. Quantas cestas precisavam pra cada família. Isso demorou um tempo absurdo. Depois da entrega das cestas. Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste. São 12 comunidades. Então, deu um trabalho, assim, maravilhoso. Mas super trabalho. E aí, então, eu não parei um dia. Eu fiz dois testes. Deu negativo. Mas eu acho que eu peguei lá no começo. Porque eu tive um desconforto, assim. Mas foi uma coisa leve. Mas peguei. Eu acho. Mas deu negativo. Futuro. Em algum momento, né? Ah, é muita exposição, né? É um expulso demais. Sim, eu acho também. Eu acho, né? Se você ver as filas. As filas de entrega de cesta. Em cada comunidade. 500 pessoas. Em cada comunidade. É muita gente. Agora, futuro. Eu penso, assim. O treino na laje, né? Eu vou começar. Ele tá crescendo muito. E eu vou começar. Ter que pedir, assim, auxílio. Pra manter esse projeto. Pra crescer. Sei lá. Eu vou precisar pedir dinheiro da gringa. Sei eu o que eu vou fazer. Tá num ponto que ele tá crescendo demais. E eu sou uma só, né? Mas eu quero que ele cresça mesmo. É isso aí. Ele tá dando super certo. E é isso. Treino na laje e na veia. É isso. Eu acho que isso que você tá fazendo é sem volta. É só daqui pra frente. Só vai continuar ajudando as pessoas. Até onde você conseguir. A Vivi falou isso pra mim hoje também. Que ela tá no caminho sem volta também. De solidariedade. É, mas me falaram já isso. A doação é uma coisa sem volta. É o que nos resta, Sofia. Nesse mundo apocalíptico que estamos vivendo. Eu sempre falo que a solidariedade é um bumerangue. Você solta ali e lá volta pra você. De outro jeito. É muito legal. Carma bom. Eu queria agradecer a sua presença aqui, viu, Sofia? Eu adorei conversar com você. Parabéns, né? Eu também. Falando em português correto, você é muito foda. Muito obrigada, viu? Eu fiquei fã seu depois que eu vi o documentário. Eu falei, caralho, cara, que foda essa mulher, cara. E está aí confirmando, né? E muito obrigado. Tá? Parabéns. Muito obrigada. Eu agradeço a Vivi. A Vivi é incrível. Que mulher. Que mulher maravilhosa. Ela é assim. Todo mundo ama ela. Porque ela é foda também. Então, eu agradeço você, a ela, ao casal. Tamo junto. Tamo junto, nós. Tamo junto, né? A gente vai se encontrar qualquer dia desses aí. Grande abraço e um beijão pra você. Beijão. Um beijo. Eu queria agradecer as pessoas aí que estão assistindo. Valeu. Apertem o sininho. Falou, divulguem a gente. Que já estamos com 303 mil seguidores. E, meu, faz aí. Junta aí. Vamos se virar aí. Divulga a gente, tá? Sofia, tchau. Obrigada, João. Obrigadão. Obrigado a você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.